Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. Vem aproveitar o Festival Casa e Construção Todimo. As melhores marcas e muita variedade. Porcelanato Porto Belo 80x80, retificado R$ 109,90. Chuveiro Hidra Multitemperatura R$ 119,90. Turbo PVC Esgoto 100mm R$ 94,90. Parafusadeira Furadeira Bosch R$ 399,90. Compre até 12x sem juros no cartão Todimo. Festival Casa e Construção Todimo. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas e convites. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate? Assim como eu. Eu comprei, acreditei e ganhei. Tem que ter fé. Só acreditar. Comprar e acreditar. Eles já ganharam. Você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.000 cada. No primeiro e segundo e terceiro, sorteios R$ 10.000 em cada. No quarto, sorteio um T-Cross mais R$ 30.000. Isso mesmo, um T-Cross mais R$ 30.000. MSCAP, ajude e concorra. Atenção, Três Lagoas. A hora de investir no seu futuro e sair do aluguel é agora. Lançamento do Bela Vista Condomínio Residencial, dia 15 de julho, a partir das 8 horas, na Olinto Mancini 1011. Não perca esta oportunidade única. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra poliesportiva. Há três minutos do shopping. Corra e aproveite as condições especiais de lançamento. Bela Vista Condomínio Residencial, Wax 99911-3232. Realização, Índia Empreendimentos. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro, a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. DTC Adoral DTC Adoral Mas, e vamos falar de Campeonato Brasileiro. Rapaz, o Campeonato Brasileiro pegou fogo esse final de semana, hein? Que, 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 que é isso? Vamos começar falando de Atlético Mineiro, que venceu o Botafogo e, ó, está líder do campeonato até o jogo de hoje à noite. Daqui a pouco eu falo desse jogo. Pelo menos por uma noite, o Atlético Mineiro dormirá como líder do Campeonato Brasileiro. O Galo bateu o Botafogo fora de casa no estádio Newton Santos por 1 a 0 e foi a 31 pontos. O time que iniciou o jogo na sexta posição ultrapassou cinco equipes de uma vez e agora aguarda pelo jogo do Palmeiras, vice-líder com 30, nesta segunda contra o Cuiabá, para saber se permanece na liderança. O argentino Zaratio fez o gol do jogo, sacramentando a segunda derrota consecutiva na competição para o Botafogo, que tem 21 pontos e ocupa a 11ª posição. Ambas as equipes tiveram eliminações pela Copa do Brasil durante a semana e buscavam a recuperação. E essa derrota do Botafogo nessa rodada do Campeonato Brasileiro deixou a situação lá no Botafogo mais complicada, inclusive podendo, no decorrer agora da tarde, o técnico do Botafogo ser demitido. E o jogo, como a Bia já falou, é Palmeiras e Cuiabá. O Verdão vai enfrentar o Verdão Mato Grossense, hoje à noite, fechando a rodada do Campeonato Brasileiro. No confronto de tricolores, São Paulo e Fluminense terminaram empatados. Que jogão, hein? Em jogo bastante movimentado e equilibrado, São Paulo e Fluminense empataram 2x2 no Morumbi pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Após eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil durante a semana, o técnico Rogério Senna decidiu poupar alguns titulares. E foram os cariocas que abriram o placar com o gol de André Trindade. O empate são paulino veio dos pés de Luciano. Patrick virou para o tricolor paulista e gol de empate para o Fluminense saiu no finalzinho de jogo com o gol de Manuel Messias. Com o resultado, o time da casa chegou a 24 pontos e ocupa a 9ª posição. Enquanto a equipe carioca perdeu a chance de entrar no G4, ficando com 28 pontos na 5ª. Rapaz, e essa vitória se deixou escapar entre os dedos, importantíssima para o São Paulo Futebol Clube. É, pode colocar aí o fofo, fofo, fofo aí. Rapaz, que barbaridade, hein? Bom, e o Rogério falou dessas sequências na coletiva de imprensa, dessas sequências de jogos e também do desgaste dos atletas, porque teve mais gente se lesionando ontem. Fala aí, Rogério. Tá ficando, mas é previsível para alguém que joga de 3 em 3 dias e daqui 3 dias de novo, com viagem, tem jogo. Por isso a gente faz algumas alterações, mas em alguns casos a gente tem que usar os mesmos jogadores e você corre o risco, né, das lesões e corre o risco de enfraquecer o que é, o que é, primeiro é desumano o calendário para todos aí, né? Não tem quem resista a isso, mas você vai, o ano vai chegando na parte mais importante e você vai ficando cada vez mais falcado, cada vez mais fragilizado, né? O que que eu vou dizer pra você? Sobre lesões eu não sei, o Léo leva a mão na posterior, né? Tem que fazer exame amanhã, mas conheço o Léo, pra sair, não sairia por qualquer coisa dentro do campo. O Jean-André, eu não sei, foi uma pancada nas costas, eu não sei o que pode ter sido, mas espero que não tenha sido nada grave também. É tudo dentro do previsível, gente, não tem muitas surpresas. Se você bota o mesmo time que jogou contra o Palmeiras, então você ia ter mais lesões musculares, perder mais jogadores. As pessoas às vezes não entendem por que que você segura um jogador fora, por que que você tira, por que que você não foi o Wellington, por exemplo. Não era pra jogar hoje, não era, porque ele vem de três jogos seguidos em sete dias. Mas é, às vezes você tem que fazer e você quer ganhar o jogo, você sabe que você precisa, porque eu sempre falo pra vocês, o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro. Se você quiser ficar, tentar brigar pelas primeiras posições, você tem que jogar, só que você tem que jogar todos os jogos ao seu máximo, né? E isso gera lesões. E amanhã à tarde, às 13 horas, horário de Brasília, acontece o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil na sede da CBF. E é claro que a gente vai estar aqui atento pra trazer a informação de primeira pra você. Belê? Então, belê. Bom, cerca de 100 jovens de 13 a 17 anos se inscreveram e compareceram para a avaliação do Sub-17 Três Lagos. Ô, meu filho, volta pra cá, meu filho. O que que é isso aí? Ô, rapaz, calma. Calma, diretor. Quer almoçar, né? Bom, para o Três Lagos Esporte Clube, essa avaliação aconteceu no estádio do Adem, foi cedido aí a Sejuvel, né, pela prefeitura. Alguns dos jogadores deverão complementar a equipe que está sendo preparada para representar o município na edição de 2022 do Campeonato Sumaturasense de Futebol Ador. Bom, agora sim, o professor Renato fala aí do que ele achou desses meninos. O que nós vinham conversando, né, com a diretoria, a gente vai separar um grupo de atletas, dando oportunidade e fazendo um trabalho com eles, né, que é o fundamento. E aí a gente vai separando aqueles que vão se qualificando, mas a oportunidade a gente vai, estamos selecionando para alguns aí, para a gente dar oportunidade. O que eu saiba, né, é a maioria Três Lagos, aí o Divino, que é de inocência, é um parceiro, e sempre onde eu trabalhei, traz atletas para a gente avaliar. E hoje ele trouxe oito atletas de inocência. E você já sabe onde tem um atleta de Três Lagos, a nossa torcida do RCN Esportes, é, vamos, vamos, time! E é claro que a gente vai acompanhar aí a jornada do Três Lagos Esporte Clube na categoria Sub-17, que vai ser feita aí, a competição começa já em agosto. Não tenho tempo para mais nada. Tchau! Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Tchau!